E aí rapaziada, geração gamer na parada e se liga na ideia do experimento de hoje. Vamos iniciar uma Master League com o Flamengo, que é um time que já tá na Libertadores. Poderia ser qualquer outro desde que atue na Liberta, porque esse experimento só dura uma temporada. A gente vai ter que jogar a Master League só contratando jogadores estrangeiros que estão jogando no futebol brasileiro. Seja na Série B, seja na Série A, mas desde a primeira partida da Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, já temos que ter, no mínimo, os 11 titulares, todos estrangeiros. A gente escolheu o Flamengo também, porque já tem o Vidal, já tem o Arrascaeta e já dá uma adiantada. Mas o restante a gente vai procurar agora. Tasca esse dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pra cima! Mais um experimento! Temos um excelente orçamento de R$ 1,7 bilhão com R$ 177,00 para orçamento de salário também. Olhando o elenco do Flamengo, os titulares já temos dois. O Vidal como volante e o Arrascaeta ali como meia atacante. Temos aqui na ponta direita, no time do Atlético Paranaense, o Marlos. Ele é brasileiro, mas é naturalizado ucraniano, como vocês podem ver. Seria uma boa e vamos tentar, já que a gente precisa de atacante também. Vamos dar pra ele dois anos de contrato. O salário a gente vai ter que pagar a multa de R$ 36 milhões e ir negociando direto, cara. Bônus de atuação de gol e de vitória. Vamos ver se ele aceita. Também no Furacão, um outro meia atacante de muita importância. Caso a gente não ache um outro volante pra jogar com o Vidal, podemos jogar com dois meias. O Arrasca e o Teransk, que é uruguaio e joga muita bola. 77 de over, 25 anos, multa de R$ 74 milhões. Tá tranquilo, ele tem uma boa visão do Flamengo, então vamos até reduzir o salário. Caso o Marlos, mano, seja brasileiro, naturalizado ucraniano, talvez a gente deixe ele pra lá pra não confundir. Temos um outro ponto à direita aí no Furacão, que é o Canóbio. Ele também é uruguaio, tem um bom overall e 23 anos. 73 milhões é a multa, ele tem uma boa visão do Flamengo. Aumentamos o contrato e mandamos a oferta. Aproveitando bastante o time do Furacão, cara. Um zagueiro colombiano, 23 anos, é o Nicolas Hernandes. 76 de over, ajuda demais o nosso time. E olha só a multa, R$ 4,300, muito baixo e ele quer jogar no Mengão. Falando em estrangeiro, mais um meia de ligação. Esse aí combinaria muito bem aí com o Vidal, né, cara? Vamos ver o Vitor Cantigio do Corinthians, 26 anos, 77 de over. Ele é colombiano. Vamos dar R$ 14 milhões, tá de boa, ele tá muito barato e ele quer jogar no Flamengo. Vamos, inclusive, aproveitar pra abaixar o salário do cara. Estamos aguardando a resposta. Tem a Florida Cup, mas é um torneio de pré-temporada. Esse aí a gente ignora. Todos eles aceitaram, alguns aí pediram até um pouquinho mais de grana, mas tá tranquilo. O Marlos a gente vai recusar, uma vez que ele é brasileiro naturalizado. Vamos tentar primeiro, mano, focar só nos estrangeiros legítimos. Teranz Cantigio, também o Canóbio e o Nicolas Hernandes. Quatro contratados já. E saca só como tá o time até agora, mano. A Rascaeta ali, o Cantigio e também o Nicolas Hernandes, além do Canóbio. A gente só tá com o Teranz no banco, porque ele é o reserva do Arrascaeta. No Galo Mineiro, mais um meio campista muito bom, que é o Nacho, mas de momento, cara. Vamos deixar ele aí em off. Ou melhor, vamos contratar também, que a gente precisa ter um bom elenco até na reserva. E quem sabe ele vai ser titular, é claro, no lugar ali do Cantigio. E o outro zagueiro pra fechar aquela defesa marota é o Paraguai, o Júnior Alonso. 26 anos, 79 de over, joga muito no Galo, vai jogar no Flamengo. Agora um ponto à esquerda, o Pavon, né? Christian Pavon, ex-Boca Juniors. Ele tá fechado aí já com o time do Galo, 79 de over, 24 anos. Tem um valor bem alto, mas a gente paga a multa de 67 e ele quer jogar no Flamengo. Abaixa até o salário do cara. Pra fecharmos agora com o centroavante, a grande opção é o Caleri. Ele tem 80 de over, 27 anos. O argentino tá valendo uma merreca, 28 milhões. Negociando, ele não tá afim de vir, a gente vai ter que gastar muito dinheiro com salário e bônus também. Mas acredito que ele vai topar. Fechamos com todos eles, mano, exceto o Christian Pavon, porque a gente tá com excesso de jogadores. É hora de dispensar os brasileiros. E vencemos aí a Florida Cup com 7 pontos, mas como eu disse, essa não vale. Vai começar a partir da hora que a gente tiver os 11 jogadores titulares. Prontinho, o João Gomes tá errado aqui, mas a gente precisa, nesse momento, de um lateral direito, um esquerdo e um goleiro. O restante tá todo completo com estrangeiros. O argentino Sarávia é lateral direito, tá no Botafogo, 77 de over, é argentino. 27 anos de idade, 13 milhões, paga essa multa. Negociando direto, vamos aumentar o bônus ali também, junto com o salário. Lateral esquerdo no Fluminense, tem o Mário Pineda. Ele tem um overall baixo, 29 anos, 74 de over. Mas foi o primeiro que eu encontrei aqui. Vamos meter 53 milhões pra um cara ruim e 4 milhões de salário. Acho que goleiro é unanimidade, 78 de over. O paraguaio Gatito Fernandes aqui tem 31 anos de idade. E a gente pode meter pra ele 17 milhões de salário, aliás, de taxa de transferência. Vamos deixar dois anos aí e dar um salário de 11 milhões, já que ele não tá muito convencido de vir pro Flamengo. Chegamos ao último dia da janela e conseguimos os 11 jogadores em cima do tempo. E vai que na próxima temporada aí, no meio, aliás, da janela, vai ser uma única temporada. Mas no meio, na próxima janela, a gente pode buscar outros jogadores estrangeiros pra dar aquela reforçada no time. Se liga aí, dando a abraçadeira pro Arrascaeta, é o máximo que a gente consegue 76 de espírito de equipe. E esse é o elenco formado, cara. Gatito no gol, os dois zagueiros ali, o Nicolas Fernandes e o Júnior Alonso. O Saravia na lateral direita, o Pineda na esquerda, o Vidal Jaera do Flamengo, junto com o Nath, o meia de ligação 80. A Arrascaeta também no Mengão. E o cara, o Canóbio na direita, Caleri de centroavante e Christian Pavon como ponta esquerda. O máximo 77 agora de espírito de equipe. Bora simular, então, a temporada toda e ver o que acontece. Na Copa do Brasil, fomos eliminados. Olha só, Flamengo venceu o primeiro jogo 2x0. E na prorrogação, no segundo, 3x2, um agregado pro CRB. Esse time estrangeiro começa com o pé esquerdo. Agora temos a danada, hein? Libertadores da América. E tem a conversa ali, ó, Dorival falando, eu confiei só a trazer estrangeiros, só eu mesmo que sou treinador, que não sou de outro país, mas a situação tá ruim. Se o time não vencer a Liberta, eu vou ser demitido. Começou bem, 4x2 pra cima do Racing, no grupo que tem o Rentistas e também o União de La Calera. Começando agora o Brasileirão Série A, a gente vai rumo ao título ou rumo ao rebaixamento? Comenta aí embaixo. 3x0 pra cima do Red Bull Bragantino. Depois vamos conferir artilharia, assistências e tudo mais ao final da temporada. E de forma invicta, o Flamengo termina a fase de grupos da Libertadores com 4 vitórias, 2 empates na liderança isolada. E até o momento, na artilharia, o Bruno Henrique, ele tá entrando no segundo tempo, o Gabigol também, cara. Olha só, eles tão colocando, a gente vai ter que simplesmente dispensar todos os jogadores brasileiros. E era o seguinte fato, mano, é a configuração do próprio jogo tava aqui, ó, ao invés de não editado, tava escrito por habilidade. Aí o próprio jogo escolhe os jogadores com maior overall, mas agora não tem mais esse problema. Brasileiro, o time cai pra sexta posição, 17 pontos, já foram 7 e 9 rodadas. Vidal tava lesionado, agora quem tá é o Arrascaeta, mano. Tá uma urucubaca danada pro nosso time. E saca só nas oitavas da Liberta, 1x0 o primeiro jogo pro Furacão, depois o Flamengo virou no segundo. 2x1, estamos aí nas quartas de final. E agora sim, todo mundo formado, né? Ninguém lesionado, ninguém expulso, é o nosso time. Terminou o primeiro turno do Brasileiro, 0x0 no Allianz Parque contra o Verdão. Nos manteve na sexta posição até o momento, uma vaga aí pra pré-libertadores. Só que aí parece que o jogo travou, né, moleque? Olha só, parece não, o jogo travou, moleque. Olha que doideira, véi. Vamos tirar o webcam e tentar voltar aí novamente pra ver se não buga. Quis o destino que as quartas de final fossem contra o Palmeiras, hein? 4x2 pro Flamengo no Maracanã, mas tem o jogo da volta. E se liga como tá a nossa atuação no Campeonato Brasileiro. Empatamos aí com o Coxa, a gente assumiu a liderança e com esse empate caímos aí pra terceiro. Mas se liga como tá embolado. Do primeiro que é o Furacão até o sexto colocado que é o Corinthians. A diferença são de dois pontos. Que bizarro! E depois que a gente corrigiu, né, mano? Olha só a artilharia. A Rascaeta tem cinco gols. O Bruno Henrique fez os quatro lá na fase de grupos porque o jogo tava colocando eles. Depois que a gente corrigiu, tá só gols aí dos estrangeiros. O Nacho ali, inclusive, tem três gols marcados e o Caleri, dois. E nas assistências, a Rascaeta com três e o Vidal em sexto ali com dois na Libertadores. Todos eles ali. Tem mais abaixo o Cantígio e o Christian Pavon com um cada. Brasileirão já indo pra reta final também. O Christian Pavon assumiu a liderança da artilharia aí pro Flamengo, né? Sete gols. O Nacho tem seis. O Arrascaeta, seis. E o Caleri, seis. Caraca, tá tudo embolado. Faltando cinco rodadas pro fim, Flamengo segue na liderança com dois pontinhos aí dos adversários. Porém, na Libertadores, olha só. Quatro a dois no Maraca, mas depois tomou dois a zero no Allianz Parque. O Flamengo foi eliminado das quartas no saldo de gols, no critério de gols marcados fora. O Corinthians esmagou o Palmeiras aí nas semifinais. Seis a zero. E vai pegar a Universidade Católica na decisão. E a decisão, hein? Em caso de derrota, o Flamengo perde o título do Brasileiro também pro Palmeiras. E olha, a bola tá rolando. É a última rodada do campeonato. Quem vencer é campeão, mano. Que final de Brasileiro. Vamos ver o que acontece. Acelerando até o máximo. Caleri aos 13 minutos. Abre o placar aí pro Flamengo. E o Pavão faz o segundo aos 24. Opa! Canóbio aos 32. Pavão aos 39. Atropelo do Flamengo. Teve mais uma chance ali de chute 4x0 no primeiro tempo. Que resultado assombroso. Vamos lá pra segunda etapa e ver o que vai acontecer. Que bola já tá rolando. O Palmeiras fez algumas alterações, mas o Caleri fez mais um. Não, ele chutou. Não foi na rede. Agora sim foi gol. Ao 65. 5x02 do Caleri. Vai mais alterações. Canóbio tenta também. Um chute ali que não vai pra rede. E olha a falta do Júnior Alonso. Várias alterações. O Palmeiras não finaliza. Acabou. Flamengo comemora. O título é do Flamengo. Olha o Dorival Júnior aí. Jogadores comemorando muito. O Caleri ovacionado pela torcida. E quem levanta o brasileiro é o Arrascarreta. Terminando aí pelo menos com o título. Esse time só de estrangeiros. Como vocês podem ver aí na tela. Os brasileiros estão com o colete de reserva. Só pra conferir mesmo. Olha só o resultado. 5x0 a gente passou o Palmeiras. E ficamos à frente também do Botafogo que tava na disputa. E a seleção. A Rascaeta e o Vidal. Só dois jogadores do Flamengo. E o Neymar Júnior releita o Bola de Ouro. E o Prêmio The Best também vai pra ele. Vamos conferir a artilharia então. O Caleri em segundo com 13 gols. Atrás do Erisson do Botafogo. O Nath também fez 10 e o Pavon 9. Já nas assistências não teve pra ninguém. Nath, o Fernandes comeu a bola. 13 passes pra gol. Contra 7 do Arrascaeta lá em oitavo. É isso aí mano. Tamo junto sempre. E até a próxima com mais um tipo de experimento. Comenta aí se vocês querem um também só com jogadores da Série B. Será que ficaria maneiro? Será que daria bom? Comenta aí que eu quero ver. Confira os dois vídeos da tela. Tamo junto e até mais.